Transcrição e Legendas Pedro Negri Você tá achando que eu sou o quê, Matela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal, me jogou contra a parede, sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias, eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se liberar de mim contando tudo pro meu pai, Nina? Você não vai. Eu tô na tela, eu vou transformar a tua vida no inferno. Eu posso mudar o meu passado? Ninguém pode mudar o passado. Mas você pode se livrar do passado. Inclusive, sepultá-lo de forma definitiva e eterna. Como assim? Através do batismo nas águas. O Senhor Jesus deixou este exemplo a ser seguido por todos os arrependidos, sinceramente, que tomam a decisão de não mais ficar se condenando ou justificando as decisões, escolhas, reações e prioridades erradas que tomou no passado. Porque ninguém pode mudar o passado. Mas você deve reconhecer os seus erros e, no presente, tomar a decisão de se livrar de tudo aquilo que lhe acusa, toda a bagagem, todo o peso de opressão, acusação, que lhe atormenta psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Preste atenção nessa matéria que nós vamos exibir, um trechinho da novela Jesus. E eu já volto falando do que está escrito em Salmo 34. Deixe aí a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 34. Aumente o volume do seu televisor, do seu computador e preste atenção nos detalhes. Sabem por que estão aqui hoje? Porque Deus os trouxe. Ele tem visto quantos estão cheios de angústia, de tristeza. Pensam que Ele os abandonou. Mas não percebem que foram vocês que se afastaram dEle. Deus sabe o que há no coração de cada um. Não adianta fingir que seguem suas leis. Mas ainda há tempo para se arrependerem. Deus quer dar a vocês um recomeço. Creio que por isso estão aqui hoje. O reino dos céus está próximo. Preparem-se para recebê-Lo. O reino dos céus está começando a fazer. O reino dos céus está se animando. Vamos lá. Abre-se. É você, o batista Sumo sacerdote Sim, sou eu Com que autoridade batiza as pessoas? Eu faço o que Deus me ordena Deus Não perderia o seu tempo falando com um louco Que se veste como você Só diz bobagens Se procuram por Deus Não é aqui que o encontrarão É no templo Que foi erguido segundo a sua vontade É lá que devem adorá-lo É lá que devem fazer as suas oferendas Para expiação dos pecados Raça de víboras Ao quem lhe ensinou A escapar da ira que está por vir Produza frutos dignos de arrependimento Não diga Tenho Abraão por pai Porque lhe direi eu Até dessas pedras Deus pode prover filhos a Abraão Já foi erguido o machado Para o tronco das árvores Que não dão bons frutos Eles serão cortados E lançados ao fogo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Amém. Amém. Ele virá para nos resgatar da morte eterna. E quanto aos romanos? Ele vai destruí-los? É claro. Afinal, o Messias vem para que tenhamos paz. É Ele. Vim para ser batizado, João. Por mim? Mas sei que não tem nenhum pecado. Eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Antes de ensinar, eu quero ser o primeiro a praticar. Sim, mas quem sou eu… Precisa me batizar, João. É a vontade do Pai. Barrabás! Barrabás! Este é o homem de quem falei, cujas sandálias não sou digno de desatar. Eu não o conhecia. Minha missão até aqui foi anunciar a sua vinda. Mas chegou o momento de apresentá-lo a todos vocês. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Que tira os pecados do mundo. Que tira os pecados do mundo. Tu és meu filho amado, que só me dá alegria. O Senhor Jesus não precisava ser batizado. Porque o batismo é para a remissão de pecados. Mas Ele o fez para nos deixar um exemplo. Que todo filho, toda pessoa sincera, ela se sujeita à palavra de Deus. Ela cumpre com a palavra de Deus, para que então Deus possa fazer a parte dEle. Que é perdoar. Que é sepultar o nosso passado. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus lança para trás de si todo o nosso passado. Quer dizer, Ele já não existe mais diante dEle. Existe sim na sua consciência. Mas não diante de Deus. Tome a decisão, meu amigo, de se batizar nas águas. Sepultar o seu passado. Já que você não pode mudá-lo, ninguém pode. E assim você vai receber o Espírito Santo e viver em novidade de vida. Veja só o que está escrito no Salmo 34, versículo 17. Acompanhe a leitura. Os justos clamam. Quem são os justos? Os que querem fazer o que é certo. Os que fazem o que é certo. Justo é aquele que vive pela fé. Fé inteligente. Fé que não tem nada a ver com religião, com sentimentos. Ele diz, os justos clamam e o Senhor os ouve. Deus ouviu você. Você pediu a Ele, Deus me dá uma direção, me mostra o que fazer para me livrar dessas acusações, dessas cargas negativas que eu venho arrastando, carregando já por décadas. Seja você famoso ou anônimo, rico ou pobre. Seja você, tenha sido você uma pessoa boa ou má. Você como eu precisamos do batismo nas águas. As crianças não se batizam porque as crianças não têm pecado. são pecadoras por natureza, mas não pecaram, porque nem consciência têm. Não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda. Por isso Jesus foi batizado aos 30 anos. E na Igreja Universal nós batizamos os adultos. Veja a conclusão do versículo. E os livra de todas as suas angústias. Qual é a sua angústia? A pior angústia não é de um corpo doente, de uma família destruída, de uma vida econômica fracassada, de uma vida sentimental frustrada. Sabe? A pior angústia é a angústia da alma. Você não tem paz. Você não tem certeza da salvação. Você é uma pessoa triste, apagada, mesmo sendo conhecedor da verdade. Mas você vive de fantasias, de mentiras. Tome a decisão aí agora. Domingo eu vou buscar o Espírito Santo. E se você ainda não é batizado, fale com um dos nossos pastores, obreiros aqui do Templo dos Maiores Milagres, que nós vamos lhe instruir à luz da Palavra de Deus o que fazer para receber, ser batizado nas águas e buscar e receber o Espírito Santo. Domingo, às 7h e às 9h30, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, Avenida João Dias, 1800. E não cobramos. Quer dizer, eu cobro a sua sinceridade. Música De acordo com o dicionário, a palavra concentração significa orientação das energias e da atenção para um local, assunto, tema ou propósito específico. Muitos milagres descritos na Bíblia aconteceram justamente em uma concentração, em que o Senhor Jesus reunia um grupo de pessoas para mostrar o poder da fé. Tudo próximo. Mestre, fizemos conforme ordenou. E agora, Senhor? Foi assim quando 5 mil pessoas testemunharam a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Música Dois mil anos se passaram. Música Mas os milagres continuam acontecendo na grande concentração de fé e milagres. Tive um problema na coluna, que eu ficava travada, até os... Coisa mais simples de dentro de casa eu não conseguia fazer, fiquei de cama mesmo. E aí eu fui no médico, deu nervo ciático, que aí eu não conseguia nem sentar, nem levantar. E eu ficava, a posição que me dava mais conforto era deitada. Música O tratamento indicado pela medicina aliviava a dor que Fabiana sentia na coluna. Mas ao fazer o uso da água viva, o problema foi solucionado. Hoje eu faço de tudo. Através da água, do uso da água, não sinto mais nada. Eu posso fazer qualquer coisa. Exercício, hoje eu faço exercício, hoje eu faço minhas coisas, não sinto mais nada. Música Idealizando uma família perfeita, Eduardo se casou com Aretuza. Mas o que era um sonho, se transformou em um pesadelo. Primeiro dia de casamento nós já brigamos. E dia após dia foi piorando. A gente estava com quatro anos de relacionamento. E cada ano que passava piorava. Eu ia até meus amigos da igreja que eu frequentava e tentava uma solução porque eu amava ela. Eu gostava muito dela. Então eu queria uma solução. Só que o que eles me diziam é que não era o primeiro nem seria o último casamento. que era simplesmente ter que separar e arrumar uma outra pessoa. E eu não aceitava aquilo. Eu era extremamente ciumenta. Eu seguia ele para trabalhar. Eu não deixava ele assistir televisão. Dependendo do que ele estivesse assistindo eu ia para cima. Já cheguei a montar a faca para ele. Então a gente não tinha paz. Música E na concentração de fé e milagres, Eduardo e Aretuza conquistaram uma nova família. através da prática da fé. Eu conquistei essa família que eu sonhava. Hoje eu tenho meus filhos todos com faculdades, casados. É algo inimaginário. É algo que você olha para trás e não acredita o que viveu. É como diz a Bíblia, né? Que a gente não pode viver com o pensamento do século passado. Hoje temos vivido o que realmente Deus quer para o ser humano. Vida, paz, cura, milagres. Diante de um diagnóstico inesperado por parte da medicina. Qual o próximo passo a ser dado? Meu sobrinho foi diagnosticado com hidrocefalia. Que é aquele acúmulo de água no cérebro. Desde pequenininho, seis meses de idade. E aí os médicos falaram que ele ia precisar operar. Ele fez a cirurgia, teve complicações. Ele ficou entubado. Ele fez diversos... Após a cirurgia ele fez diversos outros procedimentos. Que os médicos tinham falado que não tinha... Assim, tinha resolvido, mas ainda precisava. Ainda tinha líquido acumulado. A prática da fé inteligente. Que é capaz de reverter qualquer quadro negativo. A família toda, né? Os pais dele, né? Eu, no caso, toda a minha família. A gente lutando por ele. Tomando a água, né? Fazendo uso, ungindo também as roupas. Peça de roupa, foto. Tudo que a gente podia, né? Usar da fé. A gente recebe a palavra negativa. Mas, ao mesmo tempo, já vem a palavra da fé. E o que a gente aprende todos os domingos aqui. Que nada é impossível, né? Então, Deus ele cura. Ele cura, ele liberta, né? Então, a gente passou por tudo isso. Mas eu tenho certeza que Deus deu a cura. Deus deu o livramento, né? Todos os domingos, são milhares de pessoas reunidas em uma só fé e propósito. Quando há refrigério na alma, você transmite esta paz no seu olhar, no seu falar, no seu proceder. Começando no relacionamento familiar, conjugal, pais e filhos, e que se estende para o trabalho, se estende para a sociedade. Alcançar a verdadeira paz que só é dada através do Espírito Santo. Mas hoje, a paz que tenho, quero ver em cada coração, quero ver em cada coração. Neste domingo, traga uma garrafinha de água para receber a água viva, consagrada pelo Bispo Júlio Freitas, no Monte Hermon. Você será a próxima pessoa a experimentar uma transformação completa em sua vida. Esteja na grande concentração de fé e milagres, 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Lute por este familiar que está hospitalizado, desenganado, a exemplo da Débora, que trouxe a garrafinha com água e levou água viva para o seu sobrinho, o Eduardo, como também a sua esposa, que brigavam muitos, não havia paz, união no lar, além de outros problemas que havia entre eles. E Deus transformou o coração, uniu este casal e hoje, neste lar, há paz, há amizade. E a Fabiana, que estava com a coluna travada, com um problema no nervo ciático, essas pessoas tiveram a experiência com o poder de Deus. A cura, a libertação aconteceu quando fizeram o uso da água viva, que é um ponto de contato. Não foi a água que curou, que libertou, que uniu, não. Foi o Espírito de Deus. Agora, a água consagrada, a meu amigo, ela faz toda a diferença, porque essa água foi dedicada ao Espírito de Deus, lá no Monte Hermon, onde Jesus foi transfigurado diante dos seus apóstolos. E ele, o Pai, disse para os seus apóstolos, a ele ouve, pare de ouvir os outros, pare de ficar dando atenção à opinião, pensamentos, comentários dos outros. Ouça a Jesus, o que ele prometeu, e ele vai fazer um milagre também na sua vida. Domingo, às sete e às nove e trinta. Chegue cedo. Uma hora antes, eu vou estar lhe aguardando. Faltando quinze minutos, eu vou me retirar para começar a reunião em ponto. Às sete ou às nove e trinta. Por isso, cabe você chegar cedo, com a sua garrafinha com água, os seus convidados, eu vou estar na entrada para lhe recepcionar e o Espírito Santo vai lhe envolver, lhe purificar e encher o seu ser da sua vida, da sua luz, da sua presença. Meu nome é Eduardo Gomes de Souza, sou advogado, tenho cinquenta e seis anos e moro aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha um preconceito da Igreja Universal por conta do que eu ouvia falar, das informações que chegavam até a mim pela TV, pelos amigos, de que ali era uma igreja de oportunistas, de pessoas que se utilizavam ali de malandragem, de esperteza, para saquear pessoas humildes que ali estavam, iam buscar uma fé. Eu vi, inclusive, na TV uma vez, uma imagem do Bispo Macedo no chão, contando dinheiro. E do jeito que aquilo foi apresentado, eu olhei o rosto dele, eu vi, eu falei, que pilantra miserável é esse? Esse cara tem que ser preso. Olha só, é o chefe dos bandidos. Para mim, o Bispo Macedo era o chefe da quadrilha toda. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida era uma vida complicada. Eu era um sujeito muito nervoso, tinha uma opinião muito formada, muito... Ou era do meu jeito ou não era de jeito nenhum, eu não conseguia levar nada para casa, eu não levava desaforo para casa. Tudo era rebatido na mesma moeda. Eu fui convidado por um companheiro de trabalho, eu creio que ele via meu sofrimento, meu jeito, minha forma de agir com as pessoas. E ele, obreiro da Universal, ele me convidou. Ele me deu uma Bíblia e eu, por curiosidade, peguei a Bíblia e fui ler. E eu me encantei com Jesus Cristo. De forma inteligente com que ele falava com as pessoas, a minha voz até embarca um pouco, porque... E eu achei aquilo demais para mim, aquilo me abriu a mente, assim, na hora. E aí eu aceitei ir na igreja. Era um ambiente que me deu uma paz que eu nunca tinha tido antes. A minha esposa, nesse tempo, ela também veio para a igreja. O meu filho veio. Eles se converteram. Eu me batizei nas águas, mas continuava com aquela opinião fixa, de que o bispo Macedo era alguém que não deveria estar nessa igreja. E um jejum de Daniel, a partir dali a coisa mudou. Totalmente. Eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza. Me afastei das notícias, das coisas que me bombardeavam 24 horas por dia. Eu passei a raciocionar de um outro jeito. E aí veio o meu encontro com Deus. O Espírito Santo, para mim, hoje, ele me deu consciência. Ele me deu reflexão. Ele me deu paz. Para mim, para minha esposa e para o meu filho. Nós temos um lar hoje de harmonia. Vem conferir. Você vai ver só. Tua opinião vai mudar como a minha mudou. O Eduardo, ele foi sincero. E quando ele leu, ele aceitou o que está escrito. Ele entendeu que isso aqui não é invenção do homem, de uma religião. Isso aqui não é filosofia. Isso aqui é vida. Quando você lê a Bíblia Sagrada, com sinceridade, o Espírito de Deus revela para você a boa, perfeita e agradável vontade do Criador para a criatura. Por mais pecador que você seja, por mais erros que você tenha cometido, por menor que seja a sua fé, disse Jesus, Deus, ele se revela para você. Está aí. Hoje, transformado. Vença o preconceito. Vença os fake news. Vença a distância. Vença as desculpas. Vença o cansaço. Vença o orgulho. Esteja conosco neste domingo pela manhã. Aqui na zona sul de São Paulo, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, no Templo dos Maiores Milagres, você dará o seu maior testemunho. Mais de 138 mil pessoas passaram pelas portas do Templo dos Maiores Milagres, participaram de uma reunião no mês de abril. Algo inédito nesses 25 anos desta casa dedicada, consagrada ao Deus vivo. Pessoas que tiveram suas experiências com Deus e você vai ser o próximo. Para você que vive em um outro estado, em uma outra cidade e gostaria de saber o endereço da Universal aí próximo da sua casa, acesse o site oficialuniversal.org.localizar ou você pode ligar para a nossa central de atendimento aqui na zona sul, que está à sua inteira disposição. Bem, diante de tudo que foi exibido e falado, só me resta dizer, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. A partir de agora, você fica por dentro de todos os eventos realizados pela Universal Zona Sul de São Paulo. Força Jovem Universal Em uma disputa emocionante com cerca de 16 times inscritos, a galera da FJU Zona Sul promoveu um campeonato emocionante entre os melhores times da região. Com fases de grupos e mata-mata, os jogos tiveram duração de 20 minutos cada. Além do troféu para o time campeão, também houve reconhecimento individual para o melhor goleiro e artilheiro do campeonato. Além das disputas, os jovens participaram de palestras de incentivo, com o objetivo de torná-los vencedores também fora dos campos. Universal nos presídios Não são poucos os que estão privados da sua liberdade por agirem em um momento de raiva. E por serem desprezados pela sociedade, acreditam que Deus também os despreza. Por isso, os voluntários do grupo UNP têm a missão de levar uma palavra amiga aos reclusos e seus familiares. Um trabalho social que tem colaborado para a mudança de vida de milhares de pessoas dentro e fora das grades. Você também pode levar a palavra de Deus a quem precisa de ajuda. Seja um voluntário de um dos projetos sociais da Universal. Maiores informações aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.